só sabe galera mano bom tá jogando aqui a f e percebi que tinha atualizado a lançou o novo lançou essa fase aqui que tava meio bugado então eles corrigiram não lançou e essa máquina aqui tava bugado também essa daqui eles arrumaram bom o código da 3 bagulhinho desses que eu vou estar mostrando para vocês três tokens bom não tá do pano nosso bom né mano que é mais forte nosso eu acho que o evento não vai durar até eu pegar o secret sinceramente então bom então do pano aqui e essa máquina aqui vamos ver aqui que precisa para dar do pano ó eu queria tá do pano falar para vocês que ele tá do pano tipo money bolinho de money ou algo assim que que dê para aumentar os anos depois vamos ver se não vai precisar de 5 ou como eu vou começar com uma coisa básica aqui galera a gente não tá perdendo tudo depois né aqui tá aí aqui tem um número também o número também o número também ele tem número também o número também o Nossa, não tinha número ali, velho. Que pai, gente. Tinha número ali pra mim. Mas, tá, galera. Bom, vocês viram, hein? A máquina de duplo que tá pegando e a máquina de duplo de clonar também. E, bom, essas passivas viram aqui até agora. Eu não sei como vai funcionar. Acho que é por chard só. E, bom, eu não sei o que tá trazendo de conteúdo pra vocês, galera. Porque, realmente, todos os jogos que eu trouxe de conteúdo, eles não atualizaram. E, tipo, tem jogo gay que eu sou muito fraco e, tipo, o conteúdo é, tipo, o outro conteúdo. Não é o conteúdo que eu traço, tipo, de farmar e trazer o vídeo, tá ligado? Não é o conteúdo PVI, é o conteúdo PVP. Então, não tem como trazer o vídeo, tá ligado? E, eu vou tá dando no meu jeito pra tá trazendo e contando pra vocês. Esse daqui foi um vídeo mais rápido pra mostrar pra vocês que atualizou. E o código também. Mas, bom, não tem muito o que eu fazer, né, galera? Porque... O... Não tem muito jogo pra mim tá gravando o vídeo, tá ligado? Ah, é, filho. Eu tenho que gastar muito tempo pra usar o pano e eu não tenho esse tempo, tá ligado? Pra tá deixando o meu PC ligado. Eu não posso deixar o meu PC ligado. Então, bom, tipo, o único vídeo que eu vou tá trazendo pra vocês ou eu vou precisar de ajuda de alguém. Tipo, alguém me emprestar uma coisa pra eu tá mostrando o secreto, algo assim, divino. Então, a AF é o único vídeo... O único... O único jogo que eu não consigo tá trazendo um conteúdo muito bom pra vocês, né? Antes eu trazia live, tá ligado? Ajudando. Mas agora, mano, tipo... O jogo tá muito à frente, é a minha, tá ligado? E eu não posso deixar farmando. Então, não tem como eu tá trazendo conteúdo da hora pra vocês aí de AF. Então, eu sinto muito aí quem queria vídeo de AF. Eu trouxe esse daqui só pra mostrar que você atualizou. E... E, bom, de vez em quando eu traço conteúdozinho de AF. Pra tá mostrando pra vocês... O... O que tem de novo, algo do tipo. Mas... Alguns secretos, alguns divinos, algum conteúdo da hora. E, bom... Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Só foi pra mostrar mesmo o código. E as novas atualizações. Esse foi o vídeo. Falou e fui.